A taxa de juros nos Estados Unidos voltou a subir. No Brasil foi mantida em 13,75% ao ano. Os índices tão aguardados por economistas do mundo todo mostram que o combate à inflação ainda tem um longo caminho a percorrer. Emanuel chama mais um motorista por aplicativo. Ele desistiu por enquanto de comprar um carro porque a última vez que financiou um veículo só conseguiu pagar seis prestações. Eu não consegui pagar essas parcelas que foi acumulando, ficando juros, juros, juros. E aí eu perdi o meu carro porque o banco acabou indo lá e buscou o meu carro e perdi. Emanuel sentiu o peso de uma estratégia de combate à inflação. Os juros elevados. É uma medida com efeitos colaterais já que afeta o consumo das famílias. E esse cenário não deve mudar tão cedo. Nesta quarta-feira, o Banco Central manteve pelo sexto mês consecutivo a taxa Selic em 13,75% ao ano. É o maior patamar desde dezembro de 2016. Para esta professora da Fundação Getúlio Vargas, a decisão do Copom manda um recado. A manutenção da taxa Selic no patamar que ela está é uma sinalização de que, olha, não precisamos mais subir a taxa de juros, mas para a vida prática das pessoas ela continua ainda elevadíssima. Os preços também preocupam bastante nos Estados Unidos. As altas ainda são consequências da pandemia, crises climáticas e guerra na Ucrânia, que aumentaram os custos do petróleo e dos insumos. Essa parte energética toda e desses insumos e dessas commodities deu uma desregulada nas cadeias produtivas. Então, nós temos uma inflação de custo. Desta vez, nos Estados Unidos, os juros subiram 0,25% percentual, passando a flutuar entre 4,5% a 4,75% ao ano. Tanto lá como aqui, é importante pensar bem antes de pedir empréstimo. O Emanuel já sabe o que fazer. Eu vou guardar mais dinheiro, vou economizar dinheiro e vou tentar pegar um carro à vista.